Olá, meus queridos! Hoje é nossa aula de português, tá? Quinto ano. Hoje, 24 do 8 de 2021, tá? A gente tem a segunda parte hoje, pessoal, do texto que nós lemos na semana passada, que é a segunda chance, que é o quê? Peça teatral, certo? Então, hoje nós vamos estudar das páginas 44 a 50. Vocês, vocês aí vão ler agora, fazer uma leitura silenciosa, tá? Eu vou dar um tempinho pra vocês lerem da página 44 a página 47, o texto, pra vocês poderem responder, tá? Vou dar aqui uns minutinhos pra vocês fazerem, aí eu volto com a interpretação junto com vocês, que é da página 48 a 50, tá bom? Vou contar aqui. 5, 4, 3, 2, 1. Terminaram? É pra ter terminado, tá? Pode dar uma pausazinha aí e a gente volta. Aí quando terminar de ler a gente volta, tá bom? Então, vou passar pras interpretações depois que vocês leram aí. Quais os personagens que aparecem nesse trecho que não haviam aparecido no trecho da leitura 1? O senhor e a senhora Fix e Laura, certo? Aí, identifique e sublime no texto o trecho em que o cenário é descrito na rúbrica. Então, vamos voltar no texto. Lá na página 44, que diz assim, O cenário se ilumina a uma árvore de Natal cheia de pacotes e mesa com um banquete, certo? Na página 44, no segundo parágrafo, certo? No segundo, não, no terceiro parágrafo, certo? Voltando para a 48, ele diz assim, Segundo Scrooge, por que ele pediu a Laura que esperasse para se casar com ele? Ele pediu que ela o esperasse para ficar rico, Pois assim, daria tudo o que ela quisesse, certo? 4. Ao iniciar sua carta, Laura explica por que resolveu escrever em vez de falar com Scrooge pessoalmente. Qual é a justificativa dela para isso? Ela diz que tem medo do homem que ele se tornou e que não o reconhecia mais. Em sua carta, Laura diz a Scrooge que Scrooge mudou. Quais são as principais características dele? Pois essa mudança, após essa mudança ressaltadas por Laura. Então, a paixão pelo dinheiro e a ganância. Vocês lembram que na aula passada, quando a gente vai falar sobre os personagens, a característica dele é de um homem, o homem mais avarento de Londres, não é? Então, essa paixão por dinheiro, essa busca pelo poder, essa ganância que ele apresenta, o personagem é assim, certo? Então, releia o trecho a seguir, Scrooge, parece cansado e triste, por favor, fantasma. Leve-o de volta ao escritório, chega dessas lembranças. O que esse trecho indica sobre o sentimento de Scrooge em relação às lembranças do seu passado? Que essas lembranças afetaram, perturbaram ele de alguma maneira, certo, pessoal? Então, o segundo ato termina com o fantasma dos natais passados recitando ou cantando alguns versos. Que relação há entre esses versos e a história de Scrooge? Nos versos, o fantasma fala sobre ficar só e se não fizer a coisa certa. Scrooge é um homem solitário, pois abriu mão de amigos, família e de seu amor em nome do dinheiro. Ele abriu mão da Laura. Observe a cena a seguir do filme Os Fantasmas de Scrooge, também inspirado na obra Um Conto de Natal. Então, é possível identificar quem são os personagens retratados nessa cena? É possível sim, é possível sim. Scrooge e o fantasma dos natais passados ao fundo e a lembrança de Scrooge com Laura no passado, certo? E identifique e copie o trecho do texto teatral que corresponde à cena do filme. Então, para diante de uma moça que sorri e o aceita como par, né? Então, o que você imagina que vai acontecer nos próximos atos desse texto teatral? Como acha que termina a história de Scrooge? E aí eu lanço um desafio para vocês escreverem um final aí para o Scrooge. Escrevam no caderno de vocês esse final aí, baseado nessas duas leituras, tá certo, meus queridos? Então, por hoje é só. Amanhã, nossa aula de geografia, tá certo? Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.